Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra numa esquina, mínima linha vazia. A linha, uma vida inteira, palavra, palavra minha. Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra numa esquina, mínima linha vazia. A linha, uma vida inteira, palavra, palavra minha. Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra numa esquina, mínima linha vazia. A linha, uma vida inteira, palavra, palavra minha. A linha, uma vida inteira, quebra numa esquina vazia, inteira. Minha. Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A palavra quebra, a palavra quebra numa esquina, mínima linha vazia. A linha, uma vida inteira, palavra, palavra minha.